Galera, boa tarde, estou no pátio aqui, uma empresa aqui, mas não tem problema, aqui é a área de motorista, o cara estava fazendo um vídeo ali, tomou um chimarrão, vai vendo, tem que encher, queimar a língua, uma vez eu tomei um chimarrão, lá no Rio Grande do Sul, estava com a carreta extensiva, estava com a carreta extensiva, aí chegou lá, nós não pegamos batedor não, vamos pegar uma carreta novinha lá no YouTube, no Rio Grande do Sul, lá na Randon, e viemos, está aí um colega meu, Cleomar, grande Cleomar, aí nós chegamos lá, vamos pegar a carreta, ai ai, vai vendo, e a gente tinha que fazer uma rota desviando por Farroupilha, ela ia pegar um pedaço estadual, não tinha licença, Olha, viu como é que funciona? O rapaz tem que ir embora, né, pra ver que eu estou com pressa, eu estou leve também, aí o que que acontece? Chegou lá na Serra, nós resolvemos subir a Serra de Caxias, chega lá as PRF, opa, não paramos, porque tinha que parar, né, carreta nova, sem placa, aí o guarda já viu aquela prancha gigante, falou que você está ficando louco, meu, aqui não passa prancha, nem normal, você está com uma quatro eixo, Dando um sinalzinho, porque já pegou minha placa antes, é assim que eu faço, já passei a placa, esse cara vem me atrapalhar, vai vendo, que é a saída, a saída, onde o cara está parado? Oh, santo Deus, é o tal do 30 metros, galera, o cara está lá atrapalhando, agora tirou um pouquinho, vai ver como é que funciona, e ali é o seguinte, a minha saída, eu vou ter que sair na contramão, sabe por quê? Tem um senhorzinho vendendo marmita na saída lá, que já não presta a saída, vou te mostrar aqui, vai vendo aqui, não estão filmando dentro da firma não, isso aqui é tipo uma área externa mesmo, não tem problema não, só falando de trânsito, aí eu tinha que fazer o retorno atrás da saída, sabe por que eu vou sair na contramão aqui? Porque aquele carro vai me atrapalhar, o que que eu vou ter que fazer aqui? Fica olhando, e mesmo assim é difícil, hein? Ó, 30 metros, não vai dar para fazer esse retorno, viu como é que eu falo que a carreta 30 metros tem um monte de empecilho? Ó, não veio ninguém, né? Não veio não, ó, não veio ninguém, o que que eu tinha que fazer? Isso aí na contramão, porque como é que botam a saída para rodear uma ilha com uma carreta gigante dessa? Vai vendo, outra coisa, eu vou ter que ir na contramão aqui, Fica olhando, pessoal, a seta ligada para virar a ponte, senão não vira, vou ligar o alerta, o povo vai entender, senão não vira não, fica olhando como é que funciona, 30 metros, galera, ó, a seta está ligada, eu vou cá em cima da placa, da contramão, vai vendo, joga nela aqui, joga aqui na ilha, senão não vira não, nem sei se vai virar, vamos tentar, né? Vou tentar, né? Viu, em cima da ilha, em cima da ilha, senão não sobe meio fio, ó, vai vendo a situação do motorista de 30 metros. Ah, mas esse cara aí não deu conta, não, ele só fala mal 30 metros, não falo mal, estou te ensinando como é que funciona. Agradeci o motociclista lá, hoje ele está reduzido, tem que segurar com a mão aqui, senão não faça esse retorno aqui também, cara, hein? São Paulo retorno, vai vendo a situação, com a mão aberta aqui, segurando o trânsito, vai vendo, galera, 30 metros, cuidado aí, cuidado aí, peraí, vai vendo a situação, obrigado, hein? Sem a canseira, valeu. Aqui até que é bom a saída aqui, mas deu mais certo, beleza? Devagarzinho, olhando se vem alguém, aqui foi beleza, essa foi x, graças a Deus, graças a Deus, deu tudo certo, pessoal. Marco pelas estradas da vida, dia a dia, e a vida de um caminhoneiro, hello baby, abraço, ai, a César Simões aí, que está aí no Off American, né? Aqui eu tenho que ficar nas duas faixas para ninguém me atrapalhar, pessoal. Eu estreito aqui para ninguém entrar, deixa a brechinha lá, não vai atrapalhar não, deixa ele embora. Ó, eu vou em cima da ilhazinha aqui para livrar a roda de trás, beleza? Aqui é uma pré-imaginal, está passando um automóvel ali, mas ele sabe que vai passar comigo, beleza. Ah, cara, já lembrou onde é que eu estou aqui, ó. Tem uma avenida, tinha, nem lembro, mas... Galera, é o seguinte, não é fácil. Aqui me ensinaram para eu tocar reto na Ayrton Senna aqui para pegar 381, é para mim ir direto aqui, observando a placa. Ai, ai, se eu errar eu estou fodido, hein? BR, como é que fala? É, BR, Fernando Dias, 400 metros. Então vamos ver se eu vou acertar. Eu vou ficar na faixa do meio porque a outra é só para virar ali. E olha que eu já passei com carreta, não lembro aonde, cara. Aqui mudou tudo, né? Reformou, naquela época era pista mais... Já era dupla, mas era mais difícil. Você está em... Made in Brazil, The City, São Paulo. My name is Marco Afon Brasil. The City, Goiânia. The Trax, TDM, Transportes, uma empresa especializada em carretas de grande porte, bacana, faço parte, fiz parte. Quando eu sair daqui eu vou levar de lembrança o conhecimento que eu aprimorei e tive um pouco mais, né? Aqui eu dou dois para pegar a beirada ali, gente. 7 quilômetros que eu tenho que andar, não sei como é que vai ser. Vamos ver aqui, vou... Estou com outro celular aqui, mas ele está sem internet, que esse aí é o da firma, só fala no zap. A internet lá é um giga, já acabou há muito tempo. Vamos ver se ele vai me obedecer aqui, quer ver? Faixa do meio de novo, viu, galera? Ó, vamos falar aqui, ó. Vou botar Atibaia, fica mais fácil. Só para ele me jogar na Fernandes, né? Ele confunde outra rota. Atibaia. Vamos ver se ele vai me jogar lá. Está procurando destino, agora joga. Ih, não. A internet deles é fraca. Vagazinho de boa, quem vai querer empurrar um trem desse tamanho para passar? Ninguém, né? Ai, ai. Vai vendo. Mudei um pouquinho o celular de posição, ele está meio vibrando ainda, pessoal. Se desculpem. O suporte aqui é daquele de varão, ele é muito chique, né? Eu fiz um outro vídeo à noite e ele estava vibrando. Vou ter que fazer uns improvisos. 69 quilômetros, vamos ver o que vai falar aqui. Apertei para seguir. Vamos ver. Vai mandar o Iê. 400 metros. Mantenha-se à esquerda na bifurcação. Tá, agora é aqui, olha. Aqui é pista dupla, não tem problema não. Pista dupla não, faixa dupla. Não vai atrapalhar o rapaz lá não. Vamos botar o GPS. Mantenha-se à esquerda. Aí, olha. Estou com o GPS do caminhão. Eu não sei se eu digitei. Não digitei nada dele, não. Eu digitei só nesse outro aqui. Pronto. Eu vou desligar que já estou dentro da faixa de domínio. Que é a faixa de domínio. A BR. Agora aqui eu tenho que ligar a seta. Deixa eu passar esse caminhão que eu vou ter que pegar à esquerda. Acabar a faixa de domínio. Estou dando seta. O pessoal é muito educado em São Paulo. Todo mundo deixou. Olha a largura da minha faixa para me pegar mais para a esquerda. Todo mundo está fora. Ninguém atrapalhou. Que bacana. Parabéns aí, pessoal de São Paulo. Vou digitar o negócio do GPS aqui. Só apertar o botão. Caixa de seta de novo. Apertei o GPS para ele não ficar falando toda hora. Estou com dois ligados aqui. Um é daquele comum. Aí, olha. Está aí a rodovia Duta Guarulhos 750. Não vou nesse não, beleza? Só digitei a configuração antiga aqui do... Não vou liberar o som só porque depois eu erro aqui. Ele ia atrapalhar vocês um pouquinho. Vamos ver. Rodovia Presidente Duta. Ele vai pôr 250 metros, né? Estamos filmando. O celular não está legal. Eu peço desculpa a todos. O suporte de fibra tem que dar um jeito de amarrar esse suporte. Como o caminhão não é fixo, você não pode fazer uma adaptação, nada aqui. Agora mesmo já vou trocar de caminhão porque eu estou querendo pegar uma folga. Para depois da folga pegar na verdade. Aqui é mais para quem vai sair para Guarulhos. Como essa carreta é grande, eu não vou entrar aí. Você vira a direita lá na frente. É a rota por 11 quilômetros. Aí ele está mandando... Até o outro que mandou 11 quilômetros para a direita, justamente a Fernandes. Se eu pudesse com a carreta menor, uma ALS, qualquer outra carreta, vou ficar na faixa da esquerda, viu, pessoal? Sempre você deixa uma de segurança para lá. Sempre... Eu já estive na Locar, bem aqui mesmo, eu acho. Vamos ver se é ela mesmo. Pela cor ali, é a Locar. Eu já estive na Locar muitos anos atrás. Eu acho que é a Locar mesmo. É ela mesmo. Aí vai ver, né? Carrafamento, pessoal. São Paulo, assim que funciona. Devagar. Não precisa nem ligar o alerta, não. Todo mundo está vendo que está apertado, está vendo? Vai, beleza. Viu como é que funciona? Uma buzinadinha, lá vem outra. Eu estou de olho aqui, ó. Eu chego para a esquerda um pouquinho para deixar ele passar, porque eu não quero ficar na faixa da direita. Porque ela vai fechar lá na frente. Já conheço aqui, né? Olha lá, um caminhão saindo e tal. Eu tenho que ficar nessa segunda faixa. Quando são três faixas, você fica na do meio. São Paulo é assim. Quando são quatro... Eu vou até frear para deixar esse rapaz passar. Vamos ver se é para querer passar. Não vai, não. Aí vai sim, né? Está vendo? Eu sabia que ele ia entrar. Não deu nem certo. A sede dele está errada. Mas pela atitude dele no volante, eu senti que ele ia fazer aquilo. Ele vinha jogando em cima da faixa, em cima da faixa. É a agonia do pessoal, está vendo? Dez minutos. Vou deixar um pouquinho mais esse vídeo. Quem assistiu, eu agradeço. Quem também não assistiu, eu agradeço. E quem não gostou, eu agradeço. E quem gostou, melhor ainda. Porque você está vendo como é que é você vindo da Ayrton Senna. Caso você carregue ali em algum lugar na Ayrton Senna. E que, olha lá, está vendo? 350 metros, vai fechar a faixa. Por que eu vou pegar essa faixa? Assim que funciona São Paulo. Sempre deixa uma de segurança, pessoal. Deixa uma faixa sobrando para... Porque sempre vai ter um BO. Ou tem uma parada de ônibus, ou tem um carro estragado, ou tem o pessoal saindo da outra via. Viu, eu trabalho com carretas, tem que ser assim. Visão. Como visão? Já vem longe, pensando. Visão é assim. Ter visão é pensamento, não é visão de olho, não. Bom, essa pista aqui, lá na frente, vai ter um problema. Então, por isso, tem que ficar à esquerda. Meu nome é Marco Antônio Costa Caciquinho. Eu sou motorista. Olha que ponte bonita, cara. Aí, agora eu lembrei. No pé dessa ponte, você entra aí, você vai sair lá na Dutra. Que legal. Mas só que para essa carreta não dá. Qualquer outra dava, cara. Eu já pegava a Dutra. Já descia, pegava 381. Mas eu vou ter que pegar o engarrafamento aqui. Ali também tem engarrafamento. Ali, caso você queira passar lá no... Eu não estou lembrado se é no Sacamoto. Para baixo, para cima. Estou na Dutra. Não, é para baixo. Não presta, não. Toda vez que você pegar, você vai pegar subindo para o rio. Aí, não dá. O pessoal entrar na sua direita aí, basta ir um pouquinho para a esquerda assim. Ninguém te espreme, não. O pessoal é bem consciente. Lá vem um Ford. Um Ford. Caminhão, está vindo. Está acabando a faixa. Ele está entrando. Se ele der certo e for jogar na minha frente, eu vou deixar. Eu não gosto de confusão. E você tem que fazer o bem sem ver aqui, né? Todo mundo sabe que vai acabar essa faixa. Aqui em São Paulo, sempre para um pouquinho distante. Não para muito colado, não. Porque um veículo desse ser bloqueado, como é que você sai fora aí? Viu aí? Que bacana. Como é que você dirige sem bucinar, sem confusão? Olha que ponte bonita. Doze minutos de vídeo, pessoal. O cara deu certo. Ele já ganhou a... Comigo, ele já ganhou a passagem. Eu ainda vou segurar aqui para aquele automóvel passar. Quer ver? Ficou olhando. Vai embora, filho. Vamos ver se ele entendeu. Ó, fiz o bem. Você vira quem. Beleza? Agora aqui, ó. Eu vou jogar um pouquinho para a direita. Porque vem um outro caminhão ali. Não vai caber nós dois aqui. Então eu jogo só um pouquinho mordendo a faixa. Porque já acabou a faixa. Eu estou colaborando com o trânsito. Ajudando o próximo também, numa situação dessa. Pronto. Ele já aquietou, deu a sede só fora. Porque ele vai usando aquele jeitinho brasileiro. Pessoal, desculpa, está aparecendo aqui. Estou tentando tirar e não consigo. Eu atirei. Na beiradinha do limpador. Nessa posição a câmera fica um pouco mais longe. Pronto. Agora eu não preciso nem de eu ficar mordendo a faixa. Está vendo? Já fechou a faixa. Aqui em São Paulo, se você pisar na faixa dessa, prepara o bolso. As câmeras automáticas te multam. Não precisa nem do policial estar lá com a caneta. Aqui está falando que daqui nove quilômetros eu vou entrar à direita. Eu ando em São Paulo tem muitos anos. Mas eu não gosto. Faz muitos anos também que eu não ando dentro. Igual eu estou agora aqui. Estou dentro. Estou caindo na marginal. Está quase chegando na marginal Tietê. Eu nem posso andar na marginal Tietê. Por que que eu não posso? Estou desligando aqui o negócio. Oh, barulheira. Por que que eu não posso? Porque a carreta é grande, né? Eu não posso porque não é legal. A própria seguradora eu não gosto. Só nas marginais mesmo, assim, imagina o que eu falo assim, nas vias de trânsito rápido. Perdão aí. Eu acho que eu falo assim, meu nome é Marco Antônio Costa Caciquinho. A vida inteira eu sonhei em ser motorista. Hoje eu sou motorista do segmento máximo que é rodotrem. De tamanho, mas não sou melhor que você e nem uma agulha, nada. Nem que você esteja dirigindo um carro. Nós somos todos iguais. Só que cada um tem barra, motorista, barra o quê? Uber, barra, táxi, barra, ambulância, barra, viatura policial. Todos são motoristas, viu pessoal? Então todos temos a noção, temos as escolas de trânsito que nos ensinaram. Agora a gente é mais aperfeiçoado, né? Em algumas coisas. Quem é mais aperfeiçoado tem que proteger o próximo, beleza? Eu vou segurar um pouquinho então aqui, por causa do... Olha lá, vai acabar de novo. Agora eu vou ficar nessa faixa. Lembra aquele negócio que eu falei? A faixa acaba toda hora. A faixa já acabou duas vezes, eu tô na mesma faixa. É ali um caminhão quebrado, o que mais? O pessoal tá aí, não sei se é quebrar. Ah, é o cone, tá quebrado. É o guicho levando. Então deixa uma faixa de reserva, não pega sempre a direita. Eu só vou pegar aqui porque acabou a faixa. Então eu não vou pegar do meio agora. Quando ela for pontilhada, curtinho, pausadinho pequenininho porque ela vai acabar, viu pessoal? Ou ela tá perto de acabar ou ela é uma faixa que você cede a vez se você tiver condições ou quiser. Ou então ela é via local, tem essas condições. Aí você tá subindo o acostamento nivelado. Se ele não for contínuo, ele pode dar a direita. Quando ela é muito estreita, você pode ceder a outra passagem. Você não é obrigado a dar pra outra passagem. Porque desde que você prove que o caminhão seu não cabe lá. Então você não é obrigado a andar numa faixa que não te cabe. Porque a própria lei diz que você tem que andar dentro de sua faixa limite. Você não pode andar em cima da faixa que você gasta a faixa. É um equipamento, a faixa, uma pintura pertencente à União ou ao Estado. Bacana, que bacana lá. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. À esquerda aí, pessoal. Tchau, Ayrton. Memorial do Ayrton. Que bacana, cara. Ayrton Senna do Brasil. Oh, lasqueira. Chorei demais, viu, quando ele morreu. Trabalhava na Calimix, betoneira. Eu vi que ele morreu porque a Isabela estava numa obra na hora. Chegou a notícia. O pessoal passou a notícia lá. Foi horrível. Cara legal. Esse cara aí também fazia tudo para as pessoas, pelo ser humano. Aí é incrível esse caboclo. Ó, já perdeu a conexão. Vamos ver aqui. Ah, por enquanto vai indo. Tem que observar a placa o tempo todo. Ferão Dias, hein, pessoal? Tá gravando, hein? Desculpa, tá grande. Eu ia dar uma pausa e acabei esquecendo aqui. Perdeu a conexão aqui. Sumiu. Não tem nadinha de internet. Vai vendo. Não importa. Eu tô dentro de São Paulo e não tem conexão. Datinho. Perdeu. Só se eu ver o celular, não presta. Desapareceu. Não tem nadinha. Maginal Tietê, São Paulo, Maginal Pinheiro. Deus me livre, hein? Ayrton. BR, Ayrton Senna. Ah, tá. Por isso que tem a... Eu não sabia dessa. Ela chama Ayrton Senna, eu sabia. Nem sabia desse memorial. A primeira vez que eu consegui visualizar esse memorial é legal, né? Eu vou continuar nessa faixa, pessoal. Aquele negócio que eu te falei. Você pode deixar a faixa da direita aí, porque vai fazer as conversões, tudo, quem vai entrar. Desde que você tenha mais faixa pra esquerda. Não tá desaparecendo o transo. Principalmente que eu tô andando numa velocidade boa. Tô leve. 6 km pra direita. Legal, hein? Tô com dois GPS, que é o GPS do Google e o GPS da Multilaser. Baratinho, hein? Muito usando a trânsula. Com dois GPS. E o celular tá balançando. Oh, o celular não faz isso. O celular não faz. Vou ter que mudar de novo de lugar. Eu mudei porque o limpador, que eu vou ligar aqui, ó. O limpador, mais ou menos aqui, ó. Ele não limpa. Aí fica embaçado. Vai fazer o quê, hein? Vou continuar aqui. Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Desculpa aí, pessoal. Vai chegar lá um dia, né? A próxima empresa que eu for trabalhar, que tiver um caminhão fixo, eu vou mandar fazer um suporte pra mim. Descobri quem é que mexe com fibra. Mexe com fibra, velho. Vou no torneiro. Torneiro, por favor, eu quero fazer um suporte pro meu celular. Ele tem que ser tipo uma mão robótica. Ele vai segurar o celular. Eu vou filmar pra frente. Eu vou virar ele pra mim. Eu vou mostrar de lado. Eu vou mostrar na esquerda. Que ele tem condições de ser tipo assim, com articulação aí duro. Não ficar muito mole, ó. Amarelo piscando, tráfico lento, a frente. Não tem nada. Você tá conhecendo a rodovia Ayrton Senna. Viagem com Marco Antônio Costa. Caciquinho. O seu serviçal das dicas de conduções. Condução. Dicas de condução. Bacana? Como conduzir, coisas mais seguras, roteiros, manobras, cidades. Esta é São Paulo. A capital da fumaça. O pessoal fala. Mas você não vê tanta fumaça. Não sei. Foi no passado. Vou arranjar uma liginha pra amarrar o CB aí. Você tá balançando. O meu público vai reclamar de mim. Jesus. Descobriu o que que eu vou fazer com você uma hora aqui. Talvez eu vou botar um carro. Olha, deu certo. Pronto. Vou ter um guardanato lá. Bateu. Já vou descobrir o que que eu vou fazer. Eu vou cortar uma sandália havaiana. E vou botar um velcro nela e botar ela debaixo do celular. Que aí o celular põe e não fica balançando. Eu passei aqueles automóveis que eles estão devagar. Não tá com pressa. Aqui você vai nessa velocidade de 2,70 por hora. 75 por hora. Em 3 quilômetros, pegue a saída em direção a BR-16 Dutra. 1,6 Dutra? Tá doido. Tá. Então já vou fazer o seguinte. Eu vou ligar a seta. Vou freando. Então acelera um pouquinho pra ele pegar a traseira desse carro. O de lá já parou pra mim. Lá atrás. Ó. Já olhei no retrovisor. Ele tá maneirou. Maneirou. É 30 metros, gente. É muito grande. Por que que eu tenho? 3 quilômetros passa rápido. Exatamente. 3 quilômetros. 2,4 agora. Vai ter uma saída. Eu tenho que prestar bem atenção pra não errar. Tá aqui. Beleza. Tá escrito aqui. Fernando Dias, 2,3 quilômetros mesmo. Você viu? O pessoal freia pra você entrar. Ninguém buzina. Ninguém quer ser o primeiro aqui. Todo mundo quer chegar só. Parabéns aí. Mais uma vez. Todos os paulistanos e paulistas do Brasil. Que estão também aqui em São Paulo. Por que? A todo o Brasil também. Mas vou prestigiar isso nesse momento que eu tô passando na cidade deles. É maravilhoso dirigir aqui, cara. Pode ter um engarrafamento que for. Se eu der certo com uma carreta desse tamanho, vai ter um ou outro que ninguém é 100%, né? Ó, vai vendo? Socorro, resgate. Tá passando do meu lado. Emergência. Ambipar. Acho que é essa Ambipar aí. Não sei o que que é isso aí. Negócio ambiental aí. Ó, vamos ver aqui. Fernão Dias, tal. Vou ficar nessa faixa, né? Ele falou a do meio. Ah, não. Tá certo. As duas de cá é Fernão Dias. E as duas de lá é outro lugar aí. Opa, seu Zé, seu Zé, seu Zé. Ué. Rapaz, o cara tá vindo lá achando que é uma carreta só e foi jogando pra cima. Mas por isso que eu falo pra vocês, né? Tem que prestar muita atenção. Aqui você se confunde, ó. Ah, tá. O cara, o rapaz falou que tem um veaduto do metrô. Tranquilo, cara. Olha que bacana. Esse tem... Ah, aqui nós estamos dentro da Marginal Pinheiro, quase. Ah, tá. Eu vou ficar nessa faixa. Porque aqui a direita não é minha saída ainda. 950 metros, Guarulhos, Penha. Não, é depois. Eu não vi veaduto do metrô. Eu queria nada. Jesus. Cadê escrito Fernando Dias? Nós estamos caindo aqui dentro da Marginal. Deixa eu ver qual é a Marginal. Tietê, viu, pessoal? Nós estamos na Marginal Tietê. Bem-vindo a São Paulo, viaduto. O quê? Viva tudo, não sei o quê. Nós estamos no Marginal Tietê, São Paulo. É uma saídinha que tem aqui. Se não sair aqui... Ah, aqui, achei. Fernando Dias, ó, pessoal. Vídeo completo até pegar a Fernando Dias, beleza? Olha que bacana. Marginal Tietê. Eu passei aqui tem muitos anos, galera. Mas muitos anos mesmo. Vai mordendo a faixa. Que bacana, cara. Eu consegui, cara. Muitos anos que eu não passava. Eu estava preocupado. Ó, vou acelerar a mão um pouco. Em 400 metros, pegue a saída em direção a BR-16 Dutra. Marginal do Tietê, pessoal. Clima bom. Não choveu hoje. Ontem choveu demais. Nossa, a saída aqui. Você se confunde até. Tem que segurar bem pra poder dar. E ver a largura da saída. Com 30 metros é assim, cara. Jesus Cristo. Viaduto Fernandinho. O cara falou que ia pra entrar aqui. Pegue a saída em direção a BR-16. Vai vendo, vai vendo. O guincho vai me atrapalhar ali, ó. Ó o guincho. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. É guincho, seu Zé. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Educador Paulo Freire. Onde que o Zé o Zé ia parar? Olha pra você ver que saída, pessoal. Essa é a saída. Tá vendo a saída aí como é que é estranha? Eu passava aqui muitos anos atrás, ó. Você vê o pessoal morando num local aqui do viaduto. Eles fecharam. Isso aqui não era fechado, não. Aqui sempre foi assim, gente. Ó o buraco, o tamanho. Fora o risco que você tem de ser assaltado, viu? Porque eu tô com Deus. E mandar o meliante que siga o caminho dele com Deus. Eu vou seguir no meu aqui. Vai vendo, pessoal, a situação. A saída da Ayrton Senna. Isso aqui é tudo cobrado. Tem pedaço. Isso aqui tinha que ser raspado. Nivelado. Desculpa você que mora aí. Tinha que ser indenizado, retirado daí. Dado uma oportunidade melhor pra você. Porque nós somos um só. Brasil só. Era pra ter sido concretado ali pra ninguém fazer nada. Plantado um outro sistema. Olha a situação. Esse é o desvio. Nós estamos na Marginal Tietê, pessoal. Marginal Tietê, acessa a BR381. Vai vendo. Você parece que tá perdido. A gente se sente perdido aqui. Eu tô perdido. Não sei onde é que eu tô mais. Olha a situação. São Paulo. Brasil. Esse é o São Paulo. Uma cidade muito linda. E esse povo não merece isso. Bacana? São todos trabalhadores. Passar devagarzinho. Tem a criança aqui. O rapaz tá ali. Tem que complementar. São todos iguais a nós, pessoal. São pessoas, trabalhadoras. Olha a situação, São Paulo. Peço desculpa ao mundo. Peço desculpa a você que tá assistindo meu vídeo. Eu não ia mostrar isso. Tô mostrando só como é que você pega a BR381. 25 minutos de vídeo, hein? Quase meia hora, cara. Meu Deus. Acho que tá muito. Será que é isso tudo? Ó, dá certo agora. Vamos pegar agora a BR381. Vai jogando devagarzinho. Vai pedindo licença. A faixa é aquela que eu te falei. É do meio, tá? Aqui dá pra ir nessa aqui. Continue em Avenida Educador Paulo Freire por um quilômetro e meio. Agora, eu ainda não tô na BR ainda não. Nós estamos na rodovia Educador Paulo Freire. Ela vai virar Fernão Dias lá na frente ali. Ela vai estreitar. Vai ter a placa avisando ali. Você tá conhecendo. Meia hora de vídeo. Peço desculpa a você que tá assistindo se eu tô sendo... Mostrando a realidade da cidade de São Paulo em alguns pontos. Há uma faixa interditada à frente. Ixi, Mari. Qual será? Isso é o Google, hein, pessoal? O Google tá avisando. Eu tenho que observar a numeração da placa lá. Qual que eu tenho que pegar a faixa. Aqui é muito bom, cara. Você pode dar certo que o trânsito para pra você. O trânsito te respeita. Mesmo sabendo que ele vai perder ponto, que vai ficar atrás de você. Ele te espera. Ele deixa você passar. Viu que legal? Rapaz, mas foi bom demais essa... Bom em tudo. Bom a vinda. Bom a volta. Tudo maravilhoso, olha essa viagem. Fui no Nordeste. Fiquei um pouco preocupado lá. Vamos ver ali. A saída a um quilômetro. Tomou nas vistas, hein. Guarulhos. São José dos Campos, Rio de Janeiro. Dessa distância. Eu tô quase 500 mil. Bacana? Em frente. Fernão Díaz e Bittencourt. Agora tá bom. Agora, ó. Vou observando. Eu não vou pegar. Se eu ver que eu vou me errar, eu ligo a certa e todo mundo deixa eu entrar. O cara não vai disputar, não. Bi faceu... Vamos ver.